Tô pronto aqui. Vai. Por que você não fez um, dois, três vai? Aí me confunde todas as vezes. Porque só vai tá bom, né? Vai. A gente não é criança. A gente é criança sim, véi. A gente é criança. As pessoas não podem abusar da gente. Que infantilidade, né? Eu fiquei... Sabe o que eu me imagino? A sua mãe entrando e você fazendo isso. Não, mas você não sabe o que eu tô fazendo? Peraí. O quê? Ó, ô, presta atenção. Ó, 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 outro, 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 outro. Hã? Hã? Comprei um lenço hoje, lenços. É verdade. Eu posso ter foto no Twitter. Não, é que eu vi outra coisa. Eu comprei um cu hoje. What? What the fuck? Eu posso 10 jubas que os caras vão teidar. Em quanto tempo? É... Metade do tempo. O Pedro vai... Você vai? Eu acho que o cara vai... O outro vai peidar antes e o Pedro vai peidar, tipo, no... Do primeiro pro segundo tempo. Então, apostas feitas aqui. Hum, interessante. Então, se a gente acertar essa parada... Hum. A gente vai ganhar um beijo de cada inscrito. O cada inscrito que assistiu o vídeo tem que... Tem que comentar SMACK. Anomatopeia de beijo. Você sabe como o pessoal vai escrever SMACK, né? S-M-A-C-K, gente. Eles vão escrever I-S-M-E-Q-U-I, tipo SMACK. Ui, e eu soletei certinho. Aí... Uau. Tocou um barulho de Darth Vader no meu bagulho aqui. Hã? Eu errei o passo. Eu tô dizendo o barulho. É, eu vi. O que você tava fazendo? Eu tava esperando você passar mais rápido. Aí você passou devagar, sabe? O cara foi abandonando. Acabou a linha. Acabou a linha, cara. Ó. Ó. Hã? Ah. Faltou um tiquinho da bola passar. Aí eu passava. Puta, eu errei. Vai, mata ele. Mata ele. Vai, corre, corre, corre. Ai. Nossa, que passe. Faz. Ah. Não. Pra onde foi a bola? Eu não errei. Parece o Kiko chutando, velho. Parecia o Kiko. Ah, eu queria ter visto. Mas que o Kiko... Nem o jogo quis deixar você ver, velho. Porque eu não apertei, velho. Vamos ver se você não erra mais, né? Eu dou esses passos perfeitos, sabe? Nossa. Meu Deus do céu. É um cavalo, tá ligado? Sim. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não. Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Tipo, ela entrou num buraco negro do goleiro. Ela sumiu. Você tem jogado ensaiada, hein? Tem jogado ensaiada. Vou botar todo mundo em volta do goleiro ali, ó. Vai, vai, vai. Vamos lá, levantei a mão. Vou cruzar naquele lugarzinho de sempre, hein? Foi muito alto a cabeçada. Foi fora, no caso, né? Não foi que alto, não. E você sabe qual é o lema dos caras que não faz toma, né? Não, não, não. É, você sabe, né? Olha lá. Não, não. Não. Olha lá. Eu preferi aquele goleiro, o outro. O do cabeção. Geralmente os cabeçãos são o melhor, velho. É verdade, Nilson? Vai, 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 vai. Nossa. Que passe, que passe. Que passe. Olha, olha que deixadinha. Que bosta. A gente vai acabar tomando. Olha quantas chances a gente já teve. Eita, pra mim. Oh, lancei pro goleiro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Uó. Bom, tá bom, tá bom. Eu não sei porque ele chutou. Eu não sei porque ele chutou. Eu não sei porque ele chutou. Bom, vamos lá, então. Vamos de novo. Você só fode. Só fode. Calma, confia que o cruzamento aqui vai ser certinho. O cara já tá matando eu. Vou dar uma arredona. Ah, mas ó. Olha, olha. Ah, velho. Nossa. Olha isso. Que isso? Não foi nada, não foi nada. Nossa. Nossa. Nossa, velho. Deu certo até, não? Não, não deu. Foi muito forte, mas... Vai, vai, bote. O bote não antecipa de jeito nenhum. O bote fica no tranco, velho. Sim. Ah, não. Bom. Não vai tomar. Não vai tomar. Tá complicando. Tá parado. Nossa. Que monte de manteiga. Não vai tomar desse escanteio, hein. Não, não, não. Vem, vem, vem. Vem fazer pressão aqui, ó. E o cara pedindo a bola. Olha o cara pedindo a bola sozinho. Tira, tira. Tirei. Se não fosse eu, hein. Vai. Vai com Deus. Vai com Deus que é só você. Não. Não. Esse cara é ruído, velho. O cara parece um fósforo, mano. Aqui, bote. Aqui. Você viu da onde ele tirou a bola? Nossa, marginal. Olha esse lançamento. Ah, o cara saiu. Olha. Olha o goleiro saindo. O goleiro tá saindo jogando normal. Agora, se fosse o nosso, chutaria pra lateral, né. Sim. É sempre assim. Pior, ele entregaria a bola pros caras. Olha, eu tô parado. Não tô pedindo bola. Que? Olha lá. O desespero do bote pra fazer isso. Aí, ó. Corre. Sim. Vai, vai. Fiz até com curvinha. Não, foi com curvinha. Eu tô correndo pelo meio. Ai, caralho. O cara tirou no último segundo. Dribla. Isso. Não. Ah, nossa, velho. Esse cara aqui surgiu da terra, mano. Aqui, aqui, bote. Calma, calma, calma. Pede bola. Ela tá passando no meio. Posse foi... É, na verdade, era pra você. Vai. Vai, bote. Vai sem impedimento se esse bote tenta pegar a bola. Você veio pegar a bola rápido. Você queria pegar a bola ainda. Nossa. Você pediu bola, mano. Você pediu e saiu correndo, velho. Mentira, eu vi. Nossa. O cara tomou rasteiro ali, velho. Pega a cabeça de fogo aí, velho. What? Não dá. Ah, não. Tira. Nossa. Calma, calma, calma. Tamo na pressão aqui. Tá no finalzinho, ó. Tavam quase 45. Boa. Mas a bola é minha. Vai, bote. Não vai conseguir. Tem o brancão aí. Olha. Você viu esse impulso? Meu. Vai, você. Vai, 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 vai. Aquele cruzamento cortão. Hã? Vai. Sobrou. Não. Não. Bu, bu, bu. Ai, caralho. O que foi que o bocaria fez? Você veio pra mim e pro cara, velho. Eu não sei o que o bocaria fez ali. Aê, na pressão, velho. Bo, bo. Você já levantou e pediu bola, velho. Não, eu não pedi não. Você que pediu. Eu vi tua bola e vou todo. Eu vou botar quietinho, velho. Vai, bote. Olha, olha. Não sei de nada. Vai, bote. Calma. Olha o bote aqui. Pediu aqui. Calma, calma. Não tem ninguém pra tocar, velho. Calma. Olha o bote aqui embaixo. Nossa, o que foi isso? Olha. Nossa, quase, velho. Eu não acredito nisso, velho. Você errou o passe, né? Nem era ali no meio. Quantas chances já teve, mano? Cara, acho que foi uns sete já. Puta que pariu. Vai, 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 vai. Vai, bote. Vai, bote. Vai, bote. Vai, bote. Cadê a sensação boa? Olha essas merda que ele tá dando no jogo, velho. Olha essas merda, velho. Não é possível, velho. Tem que sair um gol, velho. A gente chutou muito. Oito. Como é que não teve nenhuma finalização certa, velho? Como é que não teve? Que bug foi esse? Não teve mesmo? A gente nunca venceu pra dentro? Não, a gente chutou sim, velho. Como assim não teve nenhuma certa? Não, a gente chutou certa assim. Não é possível. Eu não consigo lembrar. Tá tudo errado mesmo. Olha a precisão da finalização. Precisão da finalização zero por seita, velho. A bola não entra. Tá muito apertado, velho. Como é que a gente não chutou uma? Ah, velho. O que foi isso? Não, o bote não quis pegar a bola. Ele teve preguiça. Eu vi, eu vi. Ele teve preguiça de pegar a bola. Olha lá, olha lá, olha lá. 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 Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, não. Ah, não. Tira. Tira. Nossa. Boa, boa, boa. Cudou a perna ali, né? Não é possível, velho. Não, tira daí, velho. Ah, o bote não vai na bola. É, eu vi. Ele tá só... Tá tomando um chá, né? Ele tá curtindo, né? Você passou? Sim, é porque eu quis fazer a pressão em cima do bote ali, né? Eu não quero vir marcar. Eu quero ficar na banheira. Cara de pau. Além de apelar nos jogos de luta aqui, ele fica na banheira. Vai. Olha isso. Olha isso. Isso sim. Mas esse gatinho não vai ter zero por cento ainda. Mas o que foi esse chute, velho? Não. Eu parecia a cinderela, mano. Não, não foi chute, velho. Eu passei. Parecia que eu perdi o sapatinho de cristal, mano. Sim, velho. Meu Deus do céu. Que porra de chute foi aquele, velho? Tá. Ninguém foi na porra. Eu só fiquei olhando o que aconteceu, velho. Aqui, peguei e tirei a bola. Olha lá, olha lá. Pede o bot. Vai, bote. Vai, bote. Dribli, drible. Que faz esse drible da hora? Vai, não. Vou pra cá. Vai. Você pegou de bola. O cara tá confuso. O cara vai com certinho. O bot vai com certinho. Vai, bote. Aqui. Ó, vou... Ó, o passe. É o passe. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Sai. E o cara ficou de costas. Véi. Tá, tá, tá. Muito ruim isso aí, velho. Eu ganhei um ponto por isso. Você põe de costas pra bola? É. A gente vai tomar. A gente vai tomar. Quebra. Quebra o cara, mano. Nossa. Nossa. Pelo menos a gente não faz chute feio assim, velho. Quantas foram pra fora o nosso chute? Mano, eu acho que bugou, não. E o único chute pra dentro foi o meu chute de cristal aí, da cinderela, mano. Nossa. Essa cabeçada de nariz aí. Pega essa porra. Vai. Pior que ele vai lançar errado, né? Tipo, é capaz de lançar errado. Ô, acertou? Só foi falar. Só foi falar. Vai, bote. Boa. Tô correndo pelo meio. Tô cor... Ok. Ah, eu entendi. Puta merda. Tá foda, hein. Tá foda, mano. Tá foda. A gente falou que os caras é peidados. É, não peidado porque a gente não fez os gols, mas se a gente gostar, perderia. Aqui, ó. Aqui, boa, lançamento. Ô, mas, puta, o que eu faço? Não faz nada. Nossa, o que você fez? Eu derratei. Nossa, 100 por 1, cara, ainda. Olha o nosso. Nossa, é nosso? Ah, velho. O que que é isso? Tá com dor. O que que foi isso? René, René. Tá muito ladrão esse jogo, velho. Tá roubando, velho. Tá muito... O cara puxou a bola como se fosse um imã. Sim, apareceu o Scorpion. Ele gordou. Get over here a bola. Fudeu? Fudeu a Bahia. Fudeu tudo. Boa, goleiro. Boa. Passe de merda. Ah, olha isso. Doi... Tá. O que? O que? Eu também não entendi nada. Ele driblou, velho. Aí, para a bola. Sim. Opa. Ai, eu toquei. Não, não, não. Não, não. Boa, boa. Eu tô sem sprint. Meu carinha não tem. O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem força, velho. Tá aqui, tá morto. Eu vou trocar você. Eu vou botar você no banco. É, tipo, porra. Se eu colocar um reserva aqui, vai correr mais que eu, velho. Três caras em volta do cara, ele consegue achar uma saída. Não. Tira. Boa, boa, zagueiro. Caralho, 74 minutos e meu carinha já morreu aqui também. Mano, eu vou começar a encochar o juízo. De repente ele vai roubar para a gente, né? Vai que ele curte. É, não sei isso. Eu apertei o botão errado. Tá. O que que você tá fazendo, Renner? Eu não sei o que tá acontecendo, velho. O que eu corte? É que nessa vez eu não apertei. Não é possível. Então o boss dominou daquele jeito? É, acho que ele deu o passe pra você. Mas de primeiro? É. Pelo menos ele deu. Ó, ó. Ah, velho. Meu carinha domina mais lento que minha avó, velho. Vai, vai, cara. Aí, aí. Aí, vai marginal, vai marginal. É nóis, é nóis. Vai, vai, vai. O cara puxou. O cara fica me travando, mano. E aqui ele me puxou também pela perna. Mano, o cara ficou me assim, segurando o meu pau pra não passar, velho. A bola é deles. Ah, velho. Tô muito ladrão esse jogo. Para de roubar, mano. Mano, esse jogo tá muito roubão, velho. Puta, vai dar merda, velho. Vai. Vai, bote, tira. Quebra esse cara no meio, porra. Eu cheguei na tua dor no cara, velho. Essa sua tiarinha aí, esse negócio na cabeça. Pular aqui. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Tira marginal do céu. Não, eu não sei. A bola foi pra trás, velho. Não, eu sei. Eu imaginei que você, tipo, não ia atirar e a gente ia tomar o gol. Que labroagem, velho. A gente tem que fazer um gol pra honrar as pernas. Sim. Aí, ó. Ah, não. O meu boneco não fez nada. Sim. Ele não fez nada. Ele simplesmente aceitou. Nossa, olha pra que a gente tá perdendo. A gente tá perdendo pra isso. Sim. É, perde você. Eu não pedi porque... E o bote tocou mesmo assim. Nossa. Nossa, bote. Isso foi um lançamento. Aí, vai, bote. Vai, bote. Vai, bote. Ah. Que isso? A gente vai tomar o gol no final. A gente vai tomar o gol no final. Não, não é possível, velho. Depois o cara peitado às vezes... Não, não. Vai tomar o gol. Não. Não. 90 minutos. 90 minutos agora. Eu vou tentar defender isso aqui, velho. Botei. Não. Nossa, mano. Não é possível, velho. Não é possível. Eu tenho que ajudar. Vai, tira. Tira, zagueiro. Não. Não vai fazer pênalti. Não. 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 Tudo burrice. Não é possível, velho. Não é possível. Não é possível. A gente só tem uma chance aí, Renan. Olha a cara de desapontado, Renan. Olha lá. Vai tomando. Deu passo e calma. Calma quem dá uma chance. Ah, só tá lá. Não, por que deu passo pra mim? Eu não pedi bo... Vai, vai, vai. Nossa. Ah, velho. Que... Você se assustou. Não, eu bati normal. Bati forte. Ele bate. Eu só quero ver quantos chutes a gente deu. Será que seu chute de cristal contou como um chute certo? Puta, duas finalizações certas. Duas. Foi o seu chute de cristal e o meu gol agora. Ah, a gente perdeu pro cara que perdeu duas vezes pra gente. Não tem nem o que falar. Não tem palavras pra falar isso. Galera, diga aí nos comentários se vocês querem ver mais vídeo de FIFA aqui no canal jogando com o Marginal. A gente já pegou FIFA 16, então eu posso trazer FIFA 16 pra vocês. E esse vídeo foi editado pelo Elias, então se vocês quiserem conhecer o canal dele, dá uma olhada na descrição, cliquem e acessem lá e vejam o conteúdo que ele traz também. Valeu, falou. Estou triste. Bem triste. Por essa derrota. Mas aquele chute de cristal. Não. Não.